Atenção para o top de 5 segundos Informações de última hora Os fatos que viraram notícias A participação da comunidade pelo 3512-3288 No ar, Alerta Cidade Reportagens e produção, Fran Erle e Amorim Bezerra Apresentação, o seu repórter, Ricardo Pereira Alerta Cidade Ok, agora 13 horas 34 minutos Alerta Cidade Muito bem, muito boa tarde a todos e a todas Começamos agora pela rádio Progresso AM 1310 KHz Mais uma edição do programa Alerta Cidade Programa que traz as principais informações da região metropolitana do Cariri Especialmente da nossa capital metropolitana, Juazeiro do Norte Edição do dia 26 de agosto de 2013 O MEI está acabando E atenção, essas são as principais informações desta edição Deputado Vasques Landim defende pressa Nos projetos de destinação correta para o lixo da região Em Juazeiro, o município fará permuta de áreas em nome do Anel Viário Secretaria de Educação divulga a relação dos aprovados na primeira fase do Projovem Urbano E a prova da segunda fase acontece nesta terça-feira amanhã Médicos estrangeiros começam treinamento no dia de hoje Tudo isso e muito mais dentro do programa Alerta Cidade que já está no ar Alerta Cidade Está precisando comprar um imóvel? É